Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, trazendo com vocês aqui mais um vídeo, tá? Nosso vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês aqui a configuração dessa máquina que eu tô usando, tá bom? Deixa eu primeiro configurar essa tela. Vamos dar uma configurada do primeiro, isso aí, a gente vai configurar aqui, a configuração, vamos ver a performance da máquina. Olha pessoal, a performance da máquina é uma AMD Apple XP2000+, 1.25 GHz, com 502 de RAM, tá bom? A gente vai testar o Super Nintendo. Estou usando a FX5200. 2.25 GHz. 0.25 GHz. . configura o controle e que está a volta aqui ó Eternation Eternation Deixa eu aumentar um pouquinho Eu deixei baixo aqui. Mais uma opção aqui. Deixa eu ver. Opção 3. Vou pegar o Brasil. Contra a Holanda. Aí, pessoal. Vamos lá. Brasil e Holanda. Tudo isso eu estou jogando. O controle. Estou jogando no PC, né? Aí, quase. 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 o jogador tá fazendo milagre viu tá fazendo milagre segundo livro milagre o jogador tirou na linha o jogador tirou na linha a partilha o laço o 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 Amém. Quase. Pegando com a bola sozinho e ele vai vir para o amor de mim, ó. Sozinho com a bola. Só tocando a bola. Só tocando. Isso. Parece que tá ganhando. Parece que tá ganhando de 1 a 0, pô. Ah, que perigo. Andando o ângulo ainda. Acabou o primeiro tempo, pessoal. Tchau. 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 Olha. Passo raspando. Raspando! A sua raça, pelo menos. Tem que fazer um golpe, tem que fazer um golpe, tem que não pedir esse placar, né? Que é Brasil, né? Que é Brasil? Que é Brasil? Que é Brasil? a gente vai fazer um jogo e aí gostoso como esse daqui com uma vitória simples tá bom demais pelo menos aqui tá bom demais nossa que golaço nossa que golaço minha perancola perancola meu não vou de placa olha eu tô chegando na área tô de plano de plano de plano de plano olha com laço com laço Nossa, toma a bomba Toma a bomba Só bomba Só bomba no bandido Vitória Aí pessoal Brasil 2, Holanda 0 Um gol de Pardilha Aos 1,55 do primeiro tempo E Beranco Aos 3 do segundo tempo Bom Vou mostrar pra vocês A configuração da máquina Certo? Tá aí pessoal Ela é uma placa da A7V600X A7V600X A marca da placa aqui Soquete 462 Eu gostei muito dessa plaquinha pessoal Não tenho dúvida disso Deixa eu só tirar essa peça daqui Vou acabar até queimando o circuito Mas tá aí ó Mas tá aí ó Ela tem 6 entradas pra slot Placa funcionando perfeitamente pessoal Usando o emulador do Super Nintendo Espero que tenham gostado desse vídeo A FX também ó 5200 512 MB de memória Tá aí pessoal Valeu E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau